Olá, segue duas versões aqui do gravador PicKit 2, tá? Tem a versão aqui metálica, né, robusta para uso em bancada, tá? Ambos as placas aqui dispensam uso de fonte externa, tá? Ela aproveita a própria energia da porta USB do seu computador para gravar o microcontrolador, tá? Então tem essa versão aqui da placa, né? Deixa eu pegar uma na mão aqui mais fácil aqui, tá vendo? Placa portátil, compacta, né? E outra com envolta de uma estrutura metálica aqui, para uso em bancada, eleita respingo de componentes, etc, né? Você vê que as configurações são diferentes, né? Das placas. Porém, a gente envia junto aqui, ó, é um CD, né? Com o software aqui, para você poder se orientar aqui, né, ó, vai o manualzinho, né? Vou pegar aqui para a gente pilotar, para a gente ver aqui, ó. Vai o manual aqui, com a foto do produto, né? Porém, aqui na descrição aqui, a gente já desmembra em duas partes, tá? Duas versões de placas aqui, ó. Aqui, ó. As duas versões de placas aqui, ó. Tá, ó. As duas placas possuem aquele recurso gravação em circuit, né? Tá? O ICSP lá. E as versões de chips que eles gravam aqui, tá, ó. Aqui a placa versão nova e a placa versão metálica, tá? Então, só para a gente comparar aqui, ó, tá vendo? Para gravar um chip de 40 pin, eu tenho que fechar esse jumper e esses dois jumpers. Se a gente vier na placa aqui, ó, eu teria que fechar aqui esses dois jumpers, mas esse jumper local aqui, ó. Igual está o caso aqui, ó. Jumper fechado aqui e aqui. E agora a gente vai simular uma gravação aqui, tá? Um ritual aqui com o MPLAB aqui, tá? Junto também vai o MPLAB. Você pode baixar o próprio site da Microchip ou baixar no seu computador do CD que nós enviamos, tá, ó. Aí vai obter um ícone depois de instalado, né? Você vai abrir ele aqui, ó. Tá? Ele vai falar que já está aberto. Então, você só vai abrir ele aqui, ó. Está instalado. E tem uma pegadinha aqui no MPLAB aqui e tal. Quando a gente vem aqui em configuração, ó, device aqui, ó. Só para a gente procurar entender o que está acontecendo aqui, né? Se eu selecionar aqui um chip aqui, ó, que não... O PICIT não grava, tem medo que fica apagado aqui. E se eu der um OK aqui, aí acontece, ó. Quando você pedir aqui para conectar aqui com o PICIT2, ó, ele vai ficar desabilitado. Está vendo? Você não consegue conectar a placa. Então, não é que a placa PIFO, é simplesmente tem que vir aqui, ó. Configurações, né, ó. Select device aqui e selecionar o PIC. No caso, a gente vai selecionar aqui o 16F que a gente já tem um aqui para gravar. Para simular uma gravação aqui, tá? É o 16F 877. O 17F 877, né? Tá aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, 877A. Aí, vocês já viram, já fica o ícone verde aqui, ó. Que dizem que todos esses gravadores que eles gravam esse PIC aqui. Vou dar um OK. Aí, vem aqui, ó. Em programa. Selecionar o programa, né? E vem aqui, PICIT2. Ele já habilitou aqui, ó. Vamos dar um conectar. Ele já conectou, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Pronto, PICIT2. E agora, tem um procedimento aqui também, gente. Que se a gente, como a placa lá absorve a energia da porta USB. Se você já conectou ela direto com o PIC aqui, corre o risco de você não conseguir gravar o seu chip. Nem ler. Então, tem um outro procedimento que a gente desconecta o chip, né? Basta desatarraxar ali. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir em import. Importar o programa que você quer importar, né? Aqui, eu gravei uma pasta para o diretório, né? Clica aqui, ó. Vamos abrir. Tras dois cliques, vou dar um abrir aqui. Tras dois cliques, ó. Ele já importou o programa. Aí, feito isso, eu venho aqui, ó. Prenso o chip aqui, né? Com a orientação dele aqui. E conforme o manual. Tá vendo, ó. A parte chanfrada aqui para frente, é? O ponto do conector zip. Se a gente dá um zoom aqui, ó. A parte chanfrada aqui, na frente do conector zip aqui. Zip, né? Não tem como errar. E vamos lá, então, agora, para a gente ver, ó. O processo é muito rápido. Vou dar um zoom na trilha. Vai correr aqui uma barrinha aqui embaixo, aqui, ó. Da gravação. E vai correr o descritivo aqui. O que aconteceu com a programação, né? Eu venho aqui, ó. Programa. E programa. Ó. Ele correu e já correu a barrinha embaixo. Então, já gravou, ó. Deixa eu observar aqui, ó. Sucesso, tá? E se a gente observar na placa o que acontece aqui, é só para a gente dar uma olhadinha. Quer ver, ó. Vamos lá, gravar de novo, ó. Programa. Ó, ele pisca lá o LED de ocupado, né? Do busy, né? Já foi. Já gravou. Vamos ver para o outro ângulo aqui, ó. Tá vendo? Tá conectado, né? Vamos lá, programar. Programar. Ele pisca o busy. Já foi. Tá bom? Aqui tem a conexão ISP aqui, né? E o ICSP aqui para gravação em circuit. Tanto para você gravar o internamente, como você gravar o externamente, tá? Então, nós até usamos aqui, ó. Com cabinho. Para a gente configurar nossas placas aqui. E acelerar o processo de industrialização aqui. De fabricação, né? Então, outro detalhe também bacana aqui, gente. É esse aqui, ó. Se quiser falar aqui. Você pode ler, ó. O programa. Pode verificar. Apagar, se quiser, tá? Ou dar uma carga novo aqui, ó. O sistema operacional dele de novo, ó. Você clica ali aqui, ó. Vai fazer um auto-check. Vai baixar o sistema operacional de novo, ó. Tá vendo, ó. Tá gravando, ó. E já foi, já, ó. Já foi. Tá vendo, ó. Download corrida. Com sucesso. E você pode vir aqui agora, ó. E mandar conectar. Tem um conect aqui. Se quiser dar um conectar, vai ser um ledzinho amarelo ali, ó. Bom, ó. Conectou. E é isso, gente. Espero que tenha esclarecido e ajudado aí alguma dúvida aí na programação do... Do uso do MPLAB com PIC Kit, tá? Se gostou aí, ó. Inscreva-se aqui no nosso canal. Tem sempre novidades aqui na parte de...